E a Efeito Mais traz a Santa Maria na próxima segunda-feira a palestra Conceitos Disney para excelência em atendimento e serviços. Quem conversa comigo sobre esse evento é o Jonas Esteca, um dos sócios da Efeito Mais. Tudo bem, Jonas? Tudo bem, Janine. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui na TV Santa Maria. Bom, fala pra gente então um pouco desse evento. Afinal de contas, quando a gente já fala em Disney, já causa, enfim, toda uma curiosidade em torno das pessoas porque a Disney é um case de extremo sucesso. Então, o que essa palestra pode oferecer para os empresários de Santa Maria? Com certeza, Janine. Quando a gente fala em Disney, a gente normalmente lembra do Mickey, lembra dos parques, lembra das, enfim, das atividades da Disney ligada ao entretenimento. Mas a Disney tem um braço também que se chama Instituto Disney, que capacita pessoas para, então, difundirem o método de atendimento e de prestação de serviço da Disney que é voltado, então, ao encantamento do cliente. E, então, existe uma formação que ocorre lá nos Estados Unidos e que algumas pessoas que se habilitam, então, podem fazer essa formação e, então, ficam credenciadas para difundir esse método ao redor do mundo. Pessoas de qualquer lugar. De qualquer lugar, que façam a formação. Era o que eu ia dizer, tem uma formação prévia para isso. Tem uma formação, exatamente. E o que acontece é o seguinte, essa pessoa que nós estamos trazendo aqui para Santa Maria, então, a Jaqueline Gomes, ela fez todas as formações do Instituto Disney nos Estados Unidos e está certificada, então, para difundir essa metodologia em qualquer lugar do mundo. E, então, nós convidamos a Jaqueline para fazer uma palestra aqui em Santa Maria porque o que nós verificamos, isso também foi muito da demanda dos nossos clientes, né? Da dificuldade de treinar e de capacitar os seus funcionários, essencialmente na parte do comércio, na parte do atendimento ao cliente, para que se consiga, então, uma melhor performance. E é feito mais, então, sempre buscando a excelência, nós buscamos no mercado aí o que nós entendemos por melhor no conceito de excelência em atendimento e encontramos, então, essa palestra da Disney. Fala encantamento do cliente. Dá para adiantar um pouquinho na entrevista o que tem de especial? O que a Disney faz de especial para realmente encantar quem consome os seus produtos e os seus serviços? É, o principal pilar do método, do conceito Disney é tratar o cliente de forma individualizada, de forma personalizada, não como se ele seja apenas mais um que entra num parque, que entra numa loja, mas sim entender efetivamente a sua necessidade, né? Para que possa proporcionar a melhor experiência possível dentro daquilo que ele foi buscar quando entra numa loja, quando entra num parque, quando procura um determinado tipo de serviço. Isso é fundamental para a gente pensar em Santa Maria, numa cidade que é voltada para comércio e serviços. Exatamente, né? E até nos surpreendeu muito positivamente, sabe, Jeremia? Até pela época do ano, agora nós estamos em dezembro, né? E acredito que nós vamos ter lotação completa. Hoje nós já estamos com mais de 350 ingressos vendidos, a nossa lotação é 400, né? Então, muito provavelmente, vai estar 100% lotado o nosso Itaimbé Palácio Hotel na próxima segunda-feira. Horário, Jonas? É a partir das 19 horas, né? E as inscrições, na medida da disponibilidade, ainda nós já estamos no terceiro lote, podem ser feitos, então, pelo site da Efeito Mais. Tá. Me diz uma coisa, qual vai ser a duração, qual é o método dessa palestra? Tem alguma dinâmica? Como é que é? Não, essa é uma palestra na forma de plateia, são ouvintes, né? Não tem nenhuma dinâmica, até porque daí 400 pessoas é muito difícil de administrar, né? Até existe um curso de 12 ou 16 horas, não lembro exatamente, que talvez a Efeito Mais venha a promover no ano que vem, que aí é um curso para 35 pessoas, é uma quantidade que aí tem dinâmicas e tal. Viabiliza, né? É, viabiliza, mas com 400 pessoas não tem, é uma palestra do formato tradicional, né? E a duração dela é de uma hora e meia a duas horas. Certo. Agora, falou em planos já para trazer outras palestras, outros grandes eventos para Santa Maria no ano que vem, mas vamos fazer uma retrospectiva de 2018. Tu vieste bastante à TV Santa Maria para divulgar os eventos da Efeito Mais. Eu queria que tu contasse um pouquinho dessa evolução da Efeito Mais em 2018, dos eventos que vocês trouxeram para a cidade e de que retorno vocês tiveram da comunidade, do empresariado, enfim. Isso foi muito bacana, sabe, Janine? Na verdade, a Efeito Mais em 2017 começou a investir em grandes eventos. Começamos lá com a palestra do Clóvis de Barros Filho em 2017, foi o maior evento até então da Efeito Mais, com mais de mil pessoas, né? Neste ano, 21 de agosto, trouxemos Roberto Chinachique, também um sucesso total, mais de mil pessoas, né? Agora, essa palestra da Disney, então, vai dar com certeza 400 pessoas em dezembro, 17 de dezembro, uma semana antes do Natal. Então, nós estamos muito contentes e tivemos, e viemos recebendo feedbacks muito positivos, tanto da população em geral, como da classe empresarial, no sentido de verificar a carência de Santa Maria relativamente a eventos abertos dessa natureza, que buscam desenvolvimento pessoal, profissional, ao aumento da performance. Então, 2018 foi um ano muito feliz para a Efeito Mais, embora todas as adversidades do mercado, mas nós tivemos excelentes resultados e não temos nada ainda 100% definido para 2019, não podemos divulgar, mas já estamos em negociação com palestrantes aí de renome nacional para que 2019 tenhamos pelo menos um evento. A nossa ideia é que sejam dois, mas pelo menos um é certo, nós vamos ter aí em 2019 para aí mais de mil pessoas. Nossa, e voltem à TV Santa Maria para a gente fazer a divulgação. Com certeza, é sempre um prazer poder estar aqui na TV Santa Maria, a gente se sente efetivamente em casa aqui. Que bom, Jonas. Bom, fala um pouquinho mais da Efeito Mais, dos serviços que vocês prestam, para quem está nos assistindo mais uma vez poder conhecer vocês. Claro, bom, a Efeito Mais começou com o recrutamento de seleção lá em 2005 e veio se posicionando então nessa atividade de gestão de pessoas, de busca de talentos e de 2015 para cá, na verdade, 10 anos depois, ela entrou para o ramo dos treinamentos. Então, nós passamos a não só buscar os profissionais, mas procurar qualificar cada vez mais os nossos profissionais que nos procuram lá, que se cadastram lá no nosso site, a procura de uma oportunidade de colocação ou muitas vezes de recolocação profissional. E aliado a isso, nós criamos também um centro de coaching de carreira, onde nós auxiliamos os nossos candidatos e as pessoas em geral que nos procuram a se posicionar, a se direcionar na sua carreira profissional, através da metodologia do coaching, onde todos os nossos coaches parceiros, eu sou um deles, aplicam então a metodologia do coaching a partir das suas formações nas melhores instituições de coaching aí do Brasil. Tá certo. Site do Efeito Mais, página no Facebook? Sim, site do Efeito Mais, www.efeito-mais.com.br. No Facebook é Efeito Mais SM e no Instagram também, Efeito Mais SM. Tá certo. Quem quiser mais informações, então, do evento da próxima segunda-feira, tem evento lá no Facebook, pode procurar. Sim, página da Efeito Mais. Logs acabando, né? Então, tem que correr e com certeza vai ser mais um grande evento para fechar. fechar o ano de 2018 com chave de ouro. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, Janine, e um abraço para os telespectadores. Tá certo. Obrigada, Jonas.